Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo referente ao mesmo tópico, mesmo não né, a mesma semelhança com o vídeo anterior de Romanos. Eu coloquei lá que Paulo diz em Romanos que Adão pecou e aí entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, com exceção de Elias e Enoque, né. E algumas pessoas tentaram argumentar, não, porque professor, isso aí não tem explicação, isso é mistério de Deus. Outras pessoas tentaram argumentar de outra forma, mas sem sucesso, porque o vídeo é claro e específico, o vídeo anterior, e eu quero uma explicação, e até agora não obtive nenhuma explicação. Algumas pessoas tentam argumentar, não, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ah, então, Jesus lá, né, mas os que morreram antes de Jesus. Não, o senhor, para ser salvo tem que crer em Jesus, mas os que morreram antes de Jesus. Mas Elias e Enoque foram para os céus sem conhecer Jesus, né, já foram salvos, não é, é isso. Bom, como o vídeo já foi, a indagação de hoje é outra. João, um discípulo amado, anrancoroso, porque diz que João é um discípulo amado, né. E se na Bíblia não existe contradição, porque ela é inspirada, ela é inerrante, etc, e tal, então parece que existem questões de comum acordo entre as narrativas. E aí eu vou colocar esses três textos aqui de forma paralela, para aqueles que são fundamentalistas e dizem que não há contradição. Bom, Mateus 26, 7 ao 12, Marcos e João, talvez algumas pessoas vão argumentar que o episódio de Mateus e Marcos não tem nada a ver com o episódio de João. Se não há nada, se não tem nada a ver com o episódio de João, então as pessoas que vão argumentar a favor disso, vão ter que explicar a igualdade de informações nessas três narrativas. Preste bem atenção que Mateus registra em Mateus 26, do 7 ao 12, eu vou me destacar apenas naquilo que eu coloquei na cor vermelha, na verde, na azul e na roxa, tá. Diz assim o texto, olha só, Bom, aqui traz cabeça, aqui também traz cabeça, vamos para João. Então Maria, tomando uma libra de ungüento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou, olhou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de ungüento. Parece que a narrativa de João não tem nada a ver com as outras duas. Será aparentemente aqui? Sim, parece que João é uma outra narrativa. Mas vamos analisar o que vem após. Olha só, olha o versículo 8 de Mateus. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, Por que este desperdício? Você vê que aqui os discípulos que questionam a atitude, tudo no plural, tudo no plural, tudo no plural. E Marcos, e alguns houve que em si mesmos, plural também, se indignaram e disseram, Para que se fez este desperdício de ungüento? Olha em João, Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia detraído, disse. Então você vê que em João a particularidade é para Judas. Agora olha o que está em azul, já é a mesma fala dos três. Aí se não existe contradição, alguém me explica. Diz assim, ó. Pois este ungüento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Olha em Marcos. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, o mesmo valor monetário, um pouquinho a mais. E dá-lo aos pobres e bramavam contra ela. Olha em João. Por que não se vendeu este ungüento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Agora vem a pergunta, e aí? É a mesma questão ou não? Você pode explicar para as pessoas? E aí? O que você acha? Vamos dar continuidade. Agora onde que se chega aqui que é interessante? É que essa fala em azul aqui, Mateus e Marcos colocam que são os discípulos que trazem essa fala. Já João não, é Judas quem traz essa fala. Tem diferença? Tem. O argumento é que está entre Mateus e Marcos no plural, enquanto que João está particularizando. Olha a questão verde agora. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Por que infligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Olha em Marcos. Jesus, porém, disse, Deixai-a para que a molestais. Está no plural. Ela fez-me boa obra. Olha em João. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, Deixai-a para o dia da minha sepultura. Aguardou isto. Agora vamos para o roxinho. Diz assim, Mateus, Vamos para João. Porque os pobres sempre os tendes convosco, Mas a mim nem sempre me tendes. E aí? É tudo semelhante. Qual a única diferença aqui de Mateus e Marcos com João? É que João coloca o nome aqui, Diz que não unge a cabeça, unge os pés, Mas o restante aqui é tudo semelhante. Qual é a diferença? A diferença é que Mateus e Marcos, eles pluralizam, Colocam os discípulos, Enquanto João particulariza Judas, Só que o restante das informações são comuns. Entre os sinóticos, entre Mateus e Marcos. Agora vem a perguntinha. Quem está certo? Mateus, Marcos ou João? Ou seja, Está correto colocar no plural, Ou apenas particulares Judas? A fala são as mesmas. Agora eu quero ver quem de vocês fundamentalistas Vão explicar isso daqui. Porque a semelhança é mesmo, Tanto no português, quanto no grego. Mas estou usando o português para facilitar o raciocínio lógico de vocês. Alguns dos senhores podem me explicar, É contraditório ou não? Afinal, a fala é dos discípulos? Ou a fala é apenas de Judas? Se a fala é dos discípulos, Por que então foi particularizado para Judas? Existe contradição ou não? Agora o correto é apenas Judas? Ou o correto são os discípulos segundo Mateus e Marcos? Vocês podem explicar. Outra questão interessante é que apenas João, Ele diz que Judas é ladrão. Isso é uma grande calúnia. Isso é uma grande ofensa. Isso carece de provas. Ele não chama apenas de ladrão. Ele ainda informa dizendo que Judas tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas onde estão as provas disso? Que Judas roubava aquilo que se colocava na bolsa ali. Tem alguma prova? Existe alguma fundamentação? E agora vem a pergunta. João é um discípulo amado ou rancoroso? E para não esquecer também existe uma passagem em João 6,70 que diz assim. Replicou-lhe esse Jesus. Não vos escolhi em número de doze? Contudo um de vós é diabo. Mateus, Marcos e Lucas não chamam Judas de diabo. Apenas João. Será que João tinha alguma coisa particular com Judas? Aí vem a pergunta. Judas. João é um discípulo amado ou rancoroso? E a outra pergunta que eu vos faço. Vocês veem que eu destaquei aqui. Depois vocês voltam no vídeo. As linguagens é a mesma. Está tudo aqui. Fala dos pobres, etc. Existem pequenas modificações. Mas a essência é. Essa questão de ungir. Do questionamento. A questão dos pobres que Jesus fala. Essa fala veio dos discípulos? Ou não apenas de Judas? Ah, professor, veio apenas de Judas. Então, se veio apenas de Judas, porque os outros escritores colocaram os discípulos. Ah, não, professor, veio dos discípulos. Então, se veio dos discípulos, porque João colocou apenas Judas. Essas informações aqui em azul, verde e roxo são contraditórias ou não? Está aí mais um vídeo para os senhores explicarem. E lembrando, senhores, que o esboço lá de Romanos, no vídeo anterior, já está lá no meu site prontinho, que é o www.professorfabiosabino.com.br, que eu falo acerca dessa questão do pecado original. Eu analiso apenas os romanos, não. Eu analiso, acho que o Salmo 51 também. Então, tem muita informação lá no meu site para os senhores. E mais um vídeo aqui para os senhores explicarem se há contradição ou não. Porque as falas aqui são iguais. São iguais. E agora? Como explicar isso? Fica aí para você. Um abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.